Edgar Farinon foi convidado para participar da 27ª edição da Bienal Internacional do Livro, no estado de São Paulo, um dos maiores eventos literários da América Latina. A Bienal do Livro de São Paulo vai ser dos dias 6 a 15 de setembro, agora deste ano. Fui convidado a participar, estarei lá, já confirmei. Estou fazendo uma viagem novamente ao Brasil, ver a terrinha. Acredito que vai ser muito legal mesmo. É um marco, na verdade, na minha história como escritor. Afinal de contas, estar na Bienal não é qualquer escritor que consegue. Então, eu sou muito grato por ter sido convidado e a expectativa é imensa. Ainda este ano, fará o lançamento de uma obra. Tem uma obra chegando, estava previsto para janeiro, uma aventura subconsciente. E atrasou um pouquinho, não saí em janeiro, mas saí em dias de sair. Estou terminando, já concluindo para escrever a escrita dela, no caso. E vai estar saindo agora em breve. Então, uma aventura ao subconsciente. A outra obra que está sendo trabalhada surgiu depois da última visita em 2023 ao sudoeste do Paraná. Na minha última ida ao Brasil, eu conversei com o Nézio da Silva, ali de Pato Branco, inclusive. E aí eu estava conversando com ele sobre um mendigo, né? Porque aqui na Europa é difícil você ver mendigo. Geralmente, quando você vê um mendigo é porque ele é drogado, alguma coisa. E eles fazem testes nas empresas e ele não consegue emprego. E aí tinha um mendigo que sempre ficava na porta do supermercado. E eu costumava dar um alimento para ele. Quando saía, eu acabei fazendo amizade e conversava com ele. Mas uma coisa interessante que me chamou a atenção é que ele sempre estava com livro. Por isso que eu conversava muito com ele. Porque ele era um cara muito conhecedor das coisas. Ele lia muito e aprendia muita coisa. E aí eu estava comentando isso com o Nézio. E ele falou, escutem, por que não um livro, O Escritor e o Mendigo? Aí eu parei e pensei, pô, O Escritor e o Mendigo é um título legal. Então já estou começando agora a elaborar, né? Eu vou escrever então o próximo, mas isso é previsão lá para agora 2025, né? O lançamento dele. E o projeto Beneficente? É, o projeto Fazer o Bem. Nesse projeto eu costumo fazer alguma coisa para ajudar alguma pessoa, né? Então, tipo, o ano retrasado, né? Em 2022, eu fiz palestras aí no Brasil. Agora em 2023, então, eu fiz o lançamento da Ana Macari. Talvez você conheça, ali de Pato Branco. Então eu fiz o lançamento do livro dela. Então o meu foco sempre é auxiliar as pessoas para que elas possam desenvolver os seus talentos.